Não vai ser feita de trouxa não Eu não vou mais fazer essas coisas Porque eu já vi Venom 2 Eu vi Morbius Faz uns 4 anos que você fala que não vai ser feito de trouxa E você é feito de trouxa constantemente Eu não vou ver Craven, Danielzinho Você vai assistir Eu juro por tudo que é mais sagrado Eu não vou ver Craven Eu não vou, mas você vai Eu me joguei numa granada quando eu fui no Cavaleiros Ninguém quis ir comigo Me joguei numa granada quando eu fui no Venom 2 Ninguém quis ir comigo Aliás, se eu for bom, amigo Se você for numa DMT, você foi comigo Eu fui no Morbius também com você Não se esqueça Foi só pela companhia mesmo Falei, não, o Bruno não vai tomar sozinho Eu sou o grande parceiro Vou com ele E agora fui de novo Mas Craven não me faça mais assim Não tem como Não sou eu que faço É você que faz eu ir Não, eu soltou a visão Mas vamos combinar então No Craven No Craven Chega Certo Sem cair mais na conversa da Sony Sei Do universo do Homem-Aranha Sem o Homem-Aranha O que é mais importante? Nossa saúde mental ou os views? Saúde mental, claro Total Então eu vou começar o review Vamos falar De Madame Teia Meu plano inicial Meu plano inicial Era usar a thumb E a chamada desse vídeo Com Madame Teia Para trazer muita gente aqui Parar de falar de Madame Teia Agora e começar a indicar Série boa Sabe? Vamos falar do The Bear então Sabe? Vamos falar de outra coisa Vamos falar de outros É Vamos divulgar Série boa Série boa Série boa Qualquer outra coisa Usar como bait mesmo E aí começar a falar de outras coisas Não, mas sai errado Sai errado Porque puta Eu não tô com vontade de falar desse filme Drago Eu não tô Vamos ter que falar Diga logo ao clickbait Você vem aqui Pra saber de Madame Teia É de Madame Teia Que você vai saber Sim E lá estamos injuriados Porque como pode ser tão ruim Impressionante Impressionante A Sony Cara Eu só digo assim O que vocês têm na cabeça? O que vocês estão fazendo, véi? O que vocês têm na cabeça, mano? Que rotina é esse? Por que vocês fazem um negócio desse? Eu acho Põe dinheiro, Daniel Tem ambulância explodindo Tem carro explodindo Tem uns efeitinhos especiais ali Tem fogo Tem fogos de artifício pra cacete Se custa uma verba alta, Daniel Eu acho que a mente por trás da Sony atualmente Desse universo do Homem-Aranha Seu Homem-Aranha aí É um hater Não é um fã Diferente de um monte de produção que a gente vê Que tem fã envolvido ali Que quer fazer acontecer Ali é um hater Que quer destruir tudo Fala Eu não vou deixar pedra sobre pedra Eu vou acabar com todos os nomes Em torno do Peter Parker Todos E a Disney não pode usar nada Vai ser a morte do homem de todos os tempos E a terra arrasada Acabou Esqueça essa merda Igual o cara que destruiu o Quarteto Fantástico Lá em 2015 É Que aí a Disney fala Mano, se eu fizer o filme do Quarteto agora Lascou Não dá Tem que esperar mais de 10 anos Pra você fazer outro Esse cara tá disposto a destruir tudo Tudo No entorno do Peter Parker Tudo É o pior inimigo que a Maranhã já enfrentou Tem alguém lá dentro da Sony Disposto a isso Vai acabar com tudo Essa é a única explicação Porque vem numa sucessão, Drago E é inacreditável Venom 1 e 2 Morbius Que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida Na vida Venom 2 é pior Venom 2 é pior Agora tem Madame T Que é no mesmo nível desses outros Não, vamos falar Fora os Homem-Aranha Do Homem-Aranha 3 pra cá Ah, é tudo porcaria Tá tudo fraco Tudo fraco demais Os Homem-Aranha Da Andrew Garfield Também não são lá aquelas coisas Sim Ainda bem que o Homem-Aranha saiu da Sony É Tudo bem que a Disney também não entregou lá um filme foda Não Mas já são melhores Não dá pra comparar Não dá Nenhum Não dá pra comparar A Miss Marvel fica Vira uma obra-prima perto de Madame T Muito Marvels aí Que a gente não gostou Miss Marvel não The Marvels Porra, muito melhor The Marvels vira uma obra-prima perto de Madame T Eu assisto Marvels a qualquer momento Assim, reassisto Madame T eu não quero mais nem ver o cartaz Eu passo na frente do ponto de ônibus Que tem esse cartaz Eu fico com vontade de jogar uma garrafa nele Pichar ele Pra não ver mais A cara da Dakota Da Dakota Johnson lá O filme do Flash E o Thorval de Trovão Ficam aceitáveis Depois de uma Madame T Da vida Horrível É impressionante, cara É impressionante É pegadinha da Sony, cara Quando você entra no cinema Eu e o Daniel ficou até assustado Porque parecia que a gente tava entrando num beco vazio Ó, a gente não foi na cabine de imprensa Cabine de imprensa costuma lotar Porque é um monte de convidado Não teve convite Não teve convite também Eu preferia Não, com esse convite desse tipo eu passo Pelo menos não gastar dinheiro Pelo menos não gastar dinheiro Tá certo A gente gastou pra ir ver Mas cabine costuma ser lotada A gente foi na estreia mesmo Na estreia do bagulho Na noite de estreia Aqui em São Paulo Quarta-feira Num shopping bombado Que assim, cinema grande, né? Cinema grande Cinemark, assim Tinha eu, Bruno Mas umas quatro pessoas na sala É isso Esse filme nasceu flopado Eu pensei, foi pegadinha, mano Estamos no meio de uma... Eu virei o pedrazinho e falei É o vacilado do pedrazinho Nossa Entramos Quatro pessoas O filme ele já... É o vacilado do pedrazinho Tenta entender como é que surge o negócio desse Tenta entender como é que surge o negócio desse Como é que surge, né? Em 2024 já, Daniel É, é Uma empresa ainda fazia um filme do mesmo naipe de uma mulher gato da vida E contrata, assim, um monte de ator famoso, gente grande, gente fazendo coisas interessantes Invesse dinheiro Invesse dinheiro Faz um lançamento mundial com um monte de verba de marketing, etc Como, gente? Como? Pra enganar trouxa? Tudo isso é um grande esquema? Pra tentar enganar os trouxas lá? E ganhar em cima? Mas o que é estranho Eu não vejo uma bilheteria grande nisso também É só... A única explicação que me vem É que eles devem ser obrigados por contrato a fazer filmes do Homem-Aranha Pra que os direitos não retornem pra Marvel Isso E aí eu acho que eles estão fazendo Fazendo qualquer merda Qualquer merda Literalmente qualquer merda Literalmente não, né? Se fosse literalmente Seria verdade Ia ser muito pior Mas é basicamente isso Mas vamos fazer qualquer merda aí Que as pessoas vão ver De certo modo tá ligado ao Homem-Aranha Eles confiam muito no potencial do Homem-Aranha Pra fazer isso mesmo É só que o Homem-Aranha já vai vender já Já vai vender Eles acreditam nisso E deve ter essa cláusula contratual De fazer um monte de coisa Pra não perder a franquia como um todo Agora se for obrigado a fazer filme Eu não entendo por que lançar dois Precisa fazer o Craven também E por que não dedicar um... Pra que mais? E por que não dedicar um pouco de cuidado com as produções, sabe? Isso, o mínimo, né? Já que você vai fazer um negócio assim Organiza, né, pô? Já que não estão muito nem aí pra nada Contrata uma galera inusitada assim Pra fazer, sabe? Uns diretores totalmente fora do padrão Assim, experimental pra caramba Pelo menos entrega um negócio diferente Diferente Tipo o Areia Verso 2 Pois é Que é muito mais um filme experimental de animação Do que uma animação convencional É, isso é um espetáculo, né? E olha como bombou Bombou Por que não pega isso de exemplo, né? Não, faz um filme mega convencional Todo calcado numa fórmula E com um roteiro que não faz o menor sentido Que é uma loucura Loucura Eu nunca vi um roteiro tão maltratado, cara É, é Sabe o que tem um detalhe sério do roteiro aí, né? Qual? O Morbius foi aquele fiasco completo Foi tudo, tudo errado O resultado dele foi uma... Tudo, tudo O Morbius é um dos piores filmes já feitos Ponto Eles contratam os roteiristas do Morbius Pra fazer esse... Ah, não é possível É a galera do Morbius? O Morbius tem cinco roteiristas Se eu não me engano Cinco? Dois deles Do Morbius São do Morbius Imagina, você faz aquela merda Ele é premiado com o Don Falam Dá hora, não é possível Puta um trabalho aí Como? Merece um outro filme Vocês são malucos? Sim É um hater, é um hater do Homem-Aranha lá dentro É, eles conseguiram Fizeram uma merda É isso que eu queria, velho É isso que eu queria Faz outra bem merda Foi agora pior Vai lá, vai lá Vocês são loucos? Tudo louco, Daniel Depois de uma trolha dessa Você fala Realmente, o roteiro foi ruim A direção foi ruim Não sei o que E é a mesma Sonic Que cuida dos jogos de videogame Por exemplo Que é a mesma empresa, né? Ah, mas é a equipe completamente distinta Tudo bem A equipe completamente distinta Mas você vê que do lado dos videogames Funciona Deve ter um lover lá Um cara interessado É, deve ser outro mandante O cara no cinema Eles não conseguem, velho Simplesmente não conseguem Não conseguem, né? Não faz mal Você lembra do Silvio Santos? Você não lembra disso, mano? Não, continua falando que eu vou lembrar O cara que vai lá O... Como é que é o nome do rapaz Disse o Santos Que vai pra tentar fazer uma brincadeira Não tá botando por dinheiro Ele não consegue de jeito nenhum Fazer a brincadeira O Moisés, mano O Moisés É o meme do Moisés O Moisés não consegue de jeito nenhum Fazer a brincadeira Aí no final de tipo Depois de uns 20 minutos E o Santos insistindo Ele chega pra uma conclusão De que não vai dar Ele não consegue, né? Não faz mal Não faz mal Eu lembro muito do arco-íro É o meu? É o meu? É o meu? Ah, é o arco-íro É o arco-íro Desenhar, fazer Não entende nada Desenha o arco-íro Ele não consegue É o Moisés Mas aí o arco-íro Ele não entende muito bem O que ele tá falando Aí eu acho que com a Sony É a mesma coisa do Moisés, velho Não consegue, né? Não consegue Não consegue Não consegue Não Ó, vamos lá Vamos falar um pouquinho mais desse filme Mas o Craving, cara Ainda tem o Craving, mano Olha a Usadinha dos Miseráveis Tem como dar certo esse Craving? Então, ouro que não Alguma expectativa? Não tem como, cara Já não tinha expectativa nenhuma Pro filme da Madame Teia Não, zero Vamos falar a verdade A gente gosta muito Mesmo sem nenhuma expectativa Porque a expectativa, às vezes, é inimiga Da boa sessão Isso É inimigo Porque às vezes você vai com um expectativo muito alto E o filme não suprita A expectativa você se desaponta Sim, sim, é um perigo Então quando você vai com expectativa baixa Você fala Já não esperava nada Ah, tudo bem Vou me divertir aqui e só É Mas nem assim funciona Não Não funciona Nem assim Mas dá pra ter Então, não dava pra ter expectativa Você já foi sem nenhuma Pra Madame Teia Sem nenhuma expectativa Então Madame Teia eu lembro da véia que aparecia na animação do Homem-Aranes anos 90 É, e no Gibi também Muito pouco, vai É No Gibi Nossa, lembra aquela fase lá da Madame Teia Não tem Porra, quando ela foi lá desenhada pelo John Romita Não lembra de nada disso, assim Não importa, não importa Madame Teia nunca importou muito Ninguém importa Não fala a verdade Poderia aparecer como um personagem pontual no filme do Aranha Se você é fã de Madame Teia por qualquer motivo Já viu a qualidade dela no quadrinho Fica à vontade pra comentar, inclusive Nossa, não leram essa fase Não tem importância na Spider-Verse, etc Mas assim, é um personagem coadjuvante Não é pra estrelar seu próprio filme Tá bom, Bruno É série C, né, bicho É, exato É tipo um personagem Coadjuvante mesmo Sei lá Quinto escalão Beleza, não posso fazer o filme do Homem-Aranha Faz um filme da Gata Negra Faz um filme da Mulher-Aranha Pois é Faz um filme do Miles Morales Justo Faz um filme do Aranha Escarlate Pô, do 2099 que seja Só do 2099 Ah, não posso fazer o Homem-Aranha no nome 2099 200 bons exemplos que eles acabaram de fazer no Spider-Verse É Tem muito Homem-Aranha legal Faz um Homem-Aranha no ar, sei lá Pronto Só chama de Aranha no ar Não pode pôr Homem-Aranha no nome por causa da Disney Foi Spider-No ar, pronto É, qualquer coisa Eu não sei os meandros dos contratos Mas não é possível que só o Madame T era opção Aí o filme do Venom você entende, né O Venom foi super popular e tal Claro Foi um dos antagonistas do Aranha mais popular de todos os tempos O anti-herói É, até revista própria hoje É, um anti-herói muito popular Aí vem o Morbius É meio duvidoso, né É só pra surfar na onda de vampiro É um vampiro Agora a Madame Teia Tipo, não tem nenhuma justificativa pra esse filme existir Não, já não tem justificativa pra existir E uma vez existindo, nem bom ele é Nem bom ele é Galera, vamos explicar aqui o roteiro Olha que loucura o negócio, cara Começa o filme, a gente vê na Amazônia peruana 1973 1973 E aí tem uma moça pesquisando aranha lá E ela tá grávida, muito grávida Muito grávida Tá grávida, tá quase parindo Aí ela tá pesquisando uma aranha lá Que tem propriedades medicinais E que essa aranha é muito rara Muito rara Muito Pra encontrar ela é muito difícil Difícil Mas ela encontra, óbvio É Mas é muito difícil Mas ela ficou meses na selva peruana Muito tempo Selva peruana e tal E tem um guarda-costas dela E aí essa aranha vai salvar Já dando um spoiler do filme E aí lasque-se A menina que vai nascer Vai nascer com uma doença Uma parada assim E aí a aranha Talvez seja a cura Pra doença da filha Então ela tá lá Só vai saber disso no final Lá no final do filme Porque até então A menina cresce com mágoa Por quê? Porque lá nesse Ah, antes de mais nada Ela tá lá Aí o guarda-costas Conta pra ela Que existe ali naquela região A lenda das Las aranhas Las aranhas Las aranhas Aranhas em espanhol Las aranhas Que são seres mágicos Com poderes de aranha Que ficam pela selva E ela duvida Ela fala mentira Isso é lenda Eu acredito em ciência Isso é que eu vou acreditar no mito? Uma lenda dessa? Não vou jamais Ela é uma pesquisadora Não acredita no mito Aí beleza Ela acha a aranha mágica Essa aranha medicinal Não é mágica, né? Uma aranha Uma aranha foda Ela acha a aranha Mas o camarada O segurança Ele era do mal Traíra Traíragem O cara é safado Daqueles corno mesmo E deu um tiro nela Para pegar a aranha Pegou a aranha pra ele Num potinho Igual Sabe como o Kiko Leva o escorpião Pra vila Dentro de um pote de vidro? É a mesma coisa Essa aranha Aranha pelo pote Ela chega todo feliz Achei Achei a aranha Ela chega na vila Com a aranha Dentro de um pote Igualzinho do Chaves Eu gosto que nessa Nessa primeira cena Ele já tenta criar Uma ameaçazinha Com essa segurança Que ela tá assim No primeiro plano Tirando foto De uma teia de aranha Bem pertinho assim Aí ele aparece atrás Você reparou nisso? Aí ele levanta o negócio assim E abre É um guarda-chuva É um guarda-chuva É tipo você falar Obrigado pelo guarda-chuva Tomei um susto Agora achei que ele ia dar um tiro nela E de fato Aí quando ela chega Com o potezinho da aranha Tal qual o pote Do escorpião do Kiko Na vila Ele dá um tiro Rouba o pote E vai embora Vaza 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 rapidinho Vaza que nem gás Igual o Daniel No fim do expediente Vaza Seis horas da tarde Vaza que nem gás Sai correndo Sai correndo Nesse lugar Não fico nem mais um segundo Sai correndo Com o pote da aranha Lá a mão E lembra E vai embora Aí Óbvio As aranhas existem Aí ela chega Trepando nas árvores E tal Nos efeitos Especial Muito no carreto Furacão Terrível Terrível É muito ruim Gente Pensa nas piores versões Do Homem-Aranha Já concebidas Imagina aqueles vídeos De festa de aniversário infantil Que eles contratam Os Homem-Aranha Pra ir lá E fazer umas poses No chão Exatamente assim Todas as instalações Da las aranhas Só que muitas vezes Esses profissionais aí De aniversário De animadores de festa Eles tem uniformes mais bonitos Mais pensados E dali eles colocam Os cipós em volta Assim De cinto Põe um colã Amarra um cipós Mas beleza Tá bom Já Ficou na hora Vai lá Mesmo o vilão do filme Que é o Homem-Aranha do Mal Também as poses É muito Carreta Furacão Gente É um negócio Esse cipidinho De pena Esse vilão aí Que é o Calma Vamos contar Esse aqui é o sim Esse aqui é o sim Aí vem o las aranhas E pega uma mulher E consegue salvar o bebê Consegue salvar o bebê Que é curado Que nasce saudável Se ele salva Tem todo um ritual De colocar ela naquela água A teia da vida Não sei o que Aí passa-se muito tempo Vamos pra 2003 E a menina Tá órfã Porque a mãe morreu Lá na Amazônia peruana E a menina Tá lá em Nova Iorque Etc E tal O cara até falou No passado assim Sua filha Será muito bem-vinda Aqui no futuro Quando vier tirar A satisfação Prometo estar aguardando Ela quando ela voltar Procurando respostas Aí quando ela vai Pra Nova Iorque Logo a gente vê Que ela guarda Rancor da mãe E guarda lembranças Ela não sabe nada Dessa história Da lenda das aranhas De qualquer coisa do tipo Ela só soube Que a mãe dela Foi pesquisar Grávida Grávida O que que uma mulher grávida Ela fazia no lugar daquele Óbvio que daria ruim Tanto que ela morreu E me deixou órfão Longe de qualquer hospital Ela até fala isso É Então ela guarda A mágoa da mãe Sabe As pesquisas dela Essa moça é a Dakota Johnson Isso que é a personagem Da Madame Teia E não é que Nas pesquisas da moça Tinha uma extensa Uma vasta Documentação Sobre os lasaranhas Que ela não acreditava Não acreditava Não dava bola Não dava Mas ela anotou tudo 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 que envolvia a lenda E tal Uns esquemas Uns gráficos Uns desenhos E tal Pra quem não dava bola Tem até desenho Pra quem não dava bola Ela anotou bastante coisa Até O restante Não tinha nada A pesquisa científica Foda-se Não vi não o que valeu O bito do lasaranhas Tava documentado Documentado Certinho Bala 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 E aí essa moça Tá no planeta Ela existe lá em Nova York Mas olha só que parada Em Nova York Sabe quem mora também? O assassino da mãe dela Isso E o assassino da mãe dela É o Ezequiel Sin É Que é um personagem Que foi muito mal utilizado também Porque esse personagem É o cara que veio na fase do J. Michael Straczynski E do Romita Jr Nome Aranha Que saiu até no Brasil Em Marvel Saga Que é o cara do Totem das Aranhas Que depois esse Totem das Aranhas Virou até o conceito Para Aranha Verse Tudo mais Só que o Ezequiel Sin Lá é um senhor Mais idoso Etc Aqui não Aqui é um ator Ruim Eu tô com o nome da galera aqui Não, fala o nome desse ator Porque eu não vou xingar ator Mas calma Sem dar nome, RG e CPF Eu acho importante a gente falar o nome Eu vou falar quem é o cara Qual é o nome dele? O nome do Zivu é o Tahar Harin Mano, você é muito ruim Ele não é ruim Ele é ruim demais Ele não é ruim A culpa não é do ator Juro Ele não quer fazer esse filme Mas ele fez um filme Eu sempre falei Ele é bom em outro filme Eu tinha visto a cadeira Eu falei Puta, que filme que eu vi com esse cara aqui Ele fez um chamado O Profeta Tinha até pouco tempo No catálogo da Netflix É um puta de um filme Ah, tá lá É um puta de um filme Então ele só não queria fazer esse filme E tem outras coisas que eu já vi com ele Ele é um cara bom, assim Mas pra esse filme Eu imagino o cara se puta assim Nesse contrato aí Porque foi uma confusão, né? Todos esses filmes são uma confusão Não vamos nem entrar Puta coxa de retalho e tal Uma bagunça do caralho Vocês, por favor Vocês vejam os vídeos do Gustavo Cunha É Que é ótimo Um beijo pro Gustavo Um grande abraço Se é fera A gente assiste lá E lá ele fala Os bastidores Toda a confusão que foi Que era pra ser Da cronologia do Eder Garfield Depois era pra ser do Tom Holland No fim das contas Não foi de nenhum dos dois De nenhum dos dois E teve um monte de refilmagem Durante tudo isso É uma confusão do caralho Confusão Não vamos nem entrar nisso Aí você chega pra esse cara Que é um ator bom Já laureado e tudo mais Fez um filme Então ele é bom mesmo Ele é bom Aí começa a se perder em roteiro Aqueles diálogos toscos pra caralho Tosco demais, velho Uma direção que não tá nem aí Pros atores Só coloca a situação constrangedora O cara perde a vontade, Drago Não tem como A culpa não é só dele Ele tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim Ele, talvez eu esteja falando de cabeça quente Mas é o pior vilão de filme de super-herói Dos últimos De todos os tempos De todos os tempos Eu ia falar dos últimos 10 anos Foi de todos os tempos Dos últimos 10 anos Que raiva Que vilão Como é que é o nome desse vilão, Drago? É além do nome Só Ezequiel Cins Não tem nome Não é tipo anti-aranha O sujeito-aranha Não, não, ele não tem nome de vilão Ele não tem motivação de vilão Ele não tem passado de vilão Ele não tem sequer um futuro Você não sabe pra que ele serve Nada Você não sabe Galera Zero motivação Você não sabe pra que ele serve, mano Você só sabe que Aquele segurança dela Rouba a aranha A aranha De algum jeito Tudo isso dá poder pra ele Destorna o milionário Você não sabe como Nem por que Que ele faz com esse dinheiro Não, por que que ele ficou milionário Não se sabe Nada, nada disso Nem poderoso O que que ele fez? Deixou a aranha picar a cara dele Aí ele ganhou os poderes dela ali Nada, foda-se Tipo, ele roubou a aranha lá no começo Não era nem uma aranha radioativa, nada Era só uma aranha comum Da Amazônia Mas aí ele tem os poderes do homem-aranha Eles calam a parede igual Ele é ágil pra caramba Forte Ele tem os poderes do homem-aranha Ele só não tem o de lançar peia Porque ele não é gênio científico Não criou paradinha Não desenvolveu Mas fora isso Ele tem os poderes do aranha Com o uniforme também tosco Muito tosco Carreta furacão Carreta furacão Que horror, velho Tipo, não tem motivação Você como telespectador Você espera no mínimo do vilão Falar Esse cara serve pra isso Entendi a motivação dele, sabe? Não Coitado, velho Nada Ele entra no filme E você não sabe pra que ele serve Olha o coitado Olha como é coitado, mano Ele sonha Que ele tá sendo morto Por três Spider-Woman Por três Mulheres-Aranha Ele tá sendo morto, coitado Na própria residência Que são interpretadas Só pra gente lembrar Celeste O'Connor Isabela Mercer E a Sidney Sweeney Como é o nome das personagens De cada uma dessas? A Sidney Sweeney faz a Julia Cornwall Julia Cornwall Quem era? Deixa eu ver A loira Ah, essa daí Essa personagem Ela, nos gibis Ela é uma versão da Spider-Woman também Tá, existe Tem correspondente Todas tem correspondente Aí a Isabela Mercer faz a Ania Corazon Ah não, pera, pera Qual que você falou primeiro? Não foi essa? A Sidney Sweeney Ah, a Sidney Sweeney é a loira Perdão Essa loira aí Ela também é uma versão da Spider-Woman também Também É isso Ela é uma versão da Spider-Woman Aí a Ania Corazon Isso Essa é uma versão da Spider-Girl E a Matt Franklin Essa é a Matt Franklin Outra versão da Spider-Woman Só que essa primeira aqui, a loira Ela chega a virar a Madame Teia também no Gibi depois de um tempo Ah tá, mas é coisa recente isso É, tipo na época do, sei lá, da Ilha das Aranhas Uma parada assim Tá Mas assim, personagem também que você nem lembra Você termina o Gibi e esquece Isso Essa é a Isabela Mercer Esse trio aí Esse trio aí Ou seja, é tudo Spider-Roman secundária, terciária do universo Entendi Mas elas existem, então nos quadrinhos Existem Não é uma Jéssica Drill Por exemplo, a Jéssica Drill é a Spider-Roman original Aí tipo, sabe quando você tira a Jéssica Drill e por um tempo outra pessoa vira Spider-Roman? É tipo isso Tipo quando a Viúva Negra não é a Natasha Romanoff e é outra Tá, tá É uma coisa São todos os Spider-Roman ou Spider-Girls secundárias assim Isso Estão querendo matar o cara Essas três heroínas no sonho Ela tá querendo matar no sonho dele No sonho Ele sonha todo dia Todo dia Toda noite Toda noite Que essas três super-heroínas estão matando ele É E aí você vê os trailers, essas super-heroínas tudo rodando Fala, mano, vou ver essas mulher em ação Vai, vai ser tipo quatro super-heroínas Pelo menos eu vou ter três Spider-Woman da hora no filme no final Mais a Madame Teia, pô Vai ser da hora Vai ser pelo menos isso eu vou ter Mentira Mentira Só tem nesse sonho Dos com o mal feito Só tem no sonho Com os filtros lá Com o uniforme todo duvidoso Só no sonho do Neuzinho Só no sonho E os uniformes muito mal feitos também Muito mal feitos Eu não sei Os uniformes não são tão feios Mas eu não sei se é Se é a película de cor Sabe esses filtros de cor que joga no filme Eu não sei se o filtro não beneficiou Deu um aspecto amador Mas dá um aspecto de amador dos uniformes assim Muito feio mesmo, cara Mas a partir desse momento ele fica E ele sonha que ele morre com essas mulheres Elas matam ele Aí ele quer achar essas minas Ele fala assim Essas mulheres existem E elas vão me matar Mas eu não vou deixar Não vou Eu vou achar elas primeiro Eu sei que no futuro elas vão me matar Então eu vou dar cabo delas agora Agora Exterminador do futuro mais ou menos É tipo isso Agora Por que elas estão querendo matar ele? Não sabemos Não sabemos Ninguém não faz ideia Só porque Talvez ele seja mal igual ao Pica-Pau Mas também não mostrou isso pra gente Ele é um vilão Ou elas são mal igual ao Pica-Pau Ele quer caçar As moral da história Nós vamos ver um cara Caçando três meninas Porque ele não quer ser morto pelas meninas Isso É isso No caminho delas aparece A Cass A Madame T A Cass Webb A Cass Webb Pra ajudá-las Porque ela tá tendo já Lápis Depois de um acidente que ela sofre Ela cai Fica desacordada por três minutos Embaixo da água É porque ela é socorrista Aí no meio dela Ela se acidenta e fica desacordada É socorrida pelo Bem Parker Amigo dela que é o Bem Parker É o tio Bem No passado Então é antes do nascimento do Peter Parker Aí ela começa a desenvolver esses poderes De viagem no tempo De previsão do tempo Previsão do tempo É clara evidência Clara evidência Às vezes alguns segundos pra frente Algumas horas depois Assim Ela não tem muito controle disso Ela tem essa clara evidência Aí ela percebe Puta, essas três meninas vão sofrer Tem um perigo muito grande Esse cara X aí vai tentar matar elas Então vou dar um jeito de salvá-las Não, mas E aí forma esse núcleo básico Dessa babá Cuidando de três meninas Três meninas contra o Homem-Aranha do Mal Contra o Homem-Aranha do Mal É isso Só que por que o Homem-Aranha do Mal Tá caçando as meninas Não se sabe Por que as meninas querem matar o Homem-Aranha do Mal Não se sabe O que esse cara vai fazer De tão ruim Depois que matar as meninas Não sabemos Não se sabe Não se sabe nada Aí Como a Madame Teia descobre Que as três meninas vão morrer Na maior Cena De coincidência Do Cinema Mundial Não existe Você não vai encontrar Nem nos piores filmes Do planeta Terra Nem nas produções mais B, C, D Do cinema Uma coincidência tão grande Quanto nesse blockbuster Hollywood Da Sony Da Sony Olha o Sony Tá de brincadeira Aí o que ele faz O cara Olha só O cara fala assim Vou caçar essas meninas aí Aí velho Ele vai numa ópera Primeiro passo dele Eu vou na ópera Na ópera Eu vou me envolver Com uma senhora Aí como que ele paquera a senhora Ele vai dar um brinquedo Um livro pra senhora Se fosse o Timoroni Com certeza ela ficaria caidinha na hora Aí vai pegar Aí ele faz assim Ele dá uma brincadeira Aí ele dá de novo Aí a moça pega Aí rola um flirte Corta Os dois tão na cama Já passaram a noite já Já tão chapou Chapou Já tão na cama Olha lá Não, mas não mostra Só mostra que a noite foi boa Deu pra entender Que a noite foi legal Deu pra entender Quando a mulher acorda Ele tá sonhando Ele tá tendo esse peço dele Que morreu Aí ele fala assim Não, mas eu tô ligado Que certa empresa aí Tem uma tecnologia A Agência Nacional de Segurança A Agência Nacional de Segurança Tem uma tecnologia Que consegue arrancar Da minha cabeça A imagem certinha Das meninas que eu tô sonhando E se eu conseguir Essa tecnologia aí Essa tecnologia Faz até mais É uma tecnologia Que consegue captar Qualquer pessoa na cidade A qualquer hora do dia Através de qualquer câmera Usando qualquer dispositivo Qualquer câmera da cidade Isso em 2003 Você pode passar no filme 2003, 2003 Consigo tudo isso Aí a velha começa a se ligar Tipo Opa Eu trabalho nessa agência aí É cair numa armadilha Logo É vacilada Igual foi a gente Transuncinema Ela percebeu Que tava vacilada Só que foi tarde demais Igual nós Quando a gente percebeu Que era vacilada no filme Já era tarde demais Aí ela percebe Que é tarde demais Coitada Só que aí ele fala assim Você vai passar a senha De acesso Da tua empresa Da Agência Nacional de Segurança E eu vou entrar lá Aí ela passa a senha Corta a senha Ele já tá com tudo Na casa dele já Tudo Não Você não vê Já tem uma secretária lá Expert na parada Você não vê Ele entrando na Agência Nacional Nada Ele só conseguiu Pegar os bagulhos Tudo E montou Uma central operacional Conseguiu tirar a imagem Do sonho dele Jogou lá Projetou 10 anos a menos Nas meninas Pra descobrir Porque ele tira Do futuro Porque ele sonha com as meninas Ele vai morrer no futuro Aí ele tem a imagem das meninas Aí ele consegue ainda fazer uma É assim que elas estão hoje É assim que elas estão E aí a partir disso Começa a sondar Na cidade inteira Cidade toda Ele consegue ver Qualquer câmera Na cidade toda E aí ele vai atrás das meninas E olha a coincidência Mas não é que tem um dia E que tá Tudo as mesmas meninas As mesmas As três Na mesma estação de trem Indo pro mesmo lugar No mesmo trem E elas entram No mesmo vagão Que é onde tá A Madame T É pô Claro né As três Tem que ser tudo ligado O filme se liga Que esse roteiro é uma merda E ainda fala assim Mas como seria possível isso As três estarem juntos No mesmo lugar Na mesma hora Não sei o que Aí você pensa Que ele vai dar uma explicação De que foi algo Que ele armou pra ele e tal Mas não Não Tipo O destino tem dessas coisas Se estivesse lá pro futuro Elas precisavam estar juntas Não sei o que Nada Se tivesse a teia da vida Que seja alguma coisa assim Elas estão ligadas Pela teia da vida Qualquer merda Existe a teia lá Já sabe Usa essa porra como desculpa Qualquer coisa Igual o Sei lá Enfim Usa Dá uma desculpa Pelo menos Pelo menos Uma desculpa Que seja de magia Qualquer coisa Midi-clórias Qualquer coisa Qualquer coisa Não O destino tem dessas coisas Tipo uma parada assim E a Madame T E a Madame T Tá lá E aí a Madame T Começa a ter umas visões Que até são bem dirigidas Essas questões de viagem dela Entre passado Presente e futuro Assim sabe É É É o básico Pra contar uma história Básico Básico Aí ela se liga Pô vai vir um cara aqui E vai matar essas três meninas Que tão no mesmo vagão que eu Aí ela se liga Que isso vai acontecer mesmo E salva as três meninas E tira elas do vagão E aí Uma vez que ela tira elas do vagão Ela se torna responsável por elas É E aí ela vai começar o filme Aí ela tentando salvar essa menina Aí esse cara sai do vagão E vem numa cena antológica Nossa Pelo teto do metrô Eles tão dando assim E ela Meu Deus O que é aquilo O que é aquilo É a nossa reação Assistindo o filme Bruno O que é aquilo Elas tão discutindo Tipo as meninas Não tão gritando Só louca Você quer sequestrar nós Não sei o que Mas eu não estou gritando O que é aquilo Aí a câmera vira E ele tá vindo muito Meu Deus Pelo telhadinho Mano Igual quando tá chegando Na festa infantil Lá O camarada Que vai à toa na festa Cara É muito paia É muito paia A gente não vai descrever o filme Escrever o filme inteiro Mas essa parte toda É muito paia Aí tem uma coisa Já me incomoda muito Essas três meninas aí Porque Obviamente São adultas É só adultas Adultas assim No nível Chaves e Chapolin mesmo Você vê A Sidney Swinney É uma atriz boa Boa Ela faz euforia Fez a White Lotus Recentemente A temporada nova Você vai ver Ela já tem 26 anos Tem 26 anos Só que ela interpreta uma menina De 14 Mas que não sabe Às vezes Às vezes elas atuam Como se tivessem 8 anos de idade Às vezes 12 Às vezes 17 anos de idade Ninguém sabe trabalhar esse elenco Trabalhar elas Dessas adultas Transformadas em jovem Não sabe A partir daí É só ladeira baixa Você fala Meu Deus Cada diário constrangedor Porque elas estão se comportando assim Quantas anos elas tem gente O que é isso O que tá acontecendo É uma moça de 26 Nenhuma das Nenhuma das três parece Ter a idade correspondente Sabe E é tipo um erro De escalação Gigante Você fala Por que não deram Papéis Da idade correta Pois é Não custa nada Tem um monte de ator bom Dessa faixa de idade A própria forma Como elas estão vestidas É estranha também Uma das meninas Loira Bem estereotipadas Parece um visual Colegial Fetichizado Vamos deixar loira É bizarro A forma como trata Esses personagens É uma coisa horrorosa Muito bizarro E os diálogos Muito constrangedores Mas pensa num bagulho ruim Mas assim São horrorosos Um dos piores diálogos Que eu já vi Na primeira cena Em 73 Eu já tava falando Meu Deus do céu Que novela tosca É essa que eu tô vendo Não é novela de alta qualidade Acontece muitas vezes Na Globo É Mutantes da Record Depois do começo Novelinha mesmo O começo de Mutantes Ainda é melhor Isso Você fala assim Meu Deus Aí beleza Quando começa 2003 Vai pra Nova York E a gente vê A Cassie No dia a dia No dia a dia Como socorrista Conversando com o Ben Parker O Ben Parker é interpretado Pelo Adam Scott Que assistiu Ruptura Ele é muito bom Ele faz Parques e Recreation É um ator que eu gosto muito Na hora que eu vi ele Foi um alívio Porque os primeiros diálogos Os primeiros momentos Que eles tem junto São legais Aí chegou Sei lá Uns 15, 20 minutos do filme Eu falei Talvez esse filme tenha jeito Sabe Começou a aparecer Aí tem Você fala Pô, tudo bem Aí vai aparecer A mãe do Peter Parker E da grávida do Peter Olha só Talvez Saia alguma coisa Daí, né E eu tava gostando Desse cotidiano E a Dakota Johnson Nesse começo Ela tava carismática Legal assim Meio mal-humorada Mas não tão amarga É, não é suficiente Pra você se interessar por ela É uma personagem Que você fala assim Mano, nem é tão Não tá sendo bem trabalhada A ponto de eu me interessar Pelo que vai acontecer com ela Exato, exato Mas também Mas não tava fazendo feio Não era constrangedor Constrangedor Como fica a partir desse momento Depois que encontra as meninas E tudo mais Fica constrangedor E elas são perseguidas pelo cara É só constrangimento Constrangimento Ela rouba um táxi Mano, olha esse bagulho Ela rouba um táxi Pra fugir Porque esse maluco Tá atrás delas De todo jeito Quer matar Que quer matar E quer matar Quer matar Bem matado Quer matar por quê? Porque vão matar ele Mas por que que vão matar ele? Não se sabe Por que que quer matar ela? Não se sabe Você não sabe nada Você só tá lá O roteiro não explica nada Não explica nada Aí você Não é nem questão de tipo Aí vocês querem tudo explicado Não, porra Mas tem que ter uma motivação básica Que nos torne Que deixa o filme interessante Nem isso tem Aí ela sai correndo Em Nova York Com táxi Roubado E aí Rapidamente No mesmo dia Já sai a notícia No jornal Ali no rádio Que ela sequestrou As meninas Então estão procurando Um cara vestido de aranha E uma moça Que sequestrou Três garotos Três adolescentes Aí beleza E roubou o táxi Aí ela vai pra uma selva Lá em Nova York Tem uma selva É um mato lá Um mato Ela vai pra um lugar No meio do mato Numa selva mesmo E joga as meninas lá Fala que vocês estão seguras Estão seguras Relaxa É quase como se ela soubesse Esse cara tem um sistema Que tá controlando Todas as câmeras da cidade Isso Então eu vou pra selva De não ter câmera Mas não faz sentido Ela saber disso Ela poderia se esconder Em qualquer lugar Nova York é gigantesca Pode esconder Em baixo de uma ponte Pode esconder Na casa do bem Que ela fez isso depois Depois Em qualquer lugar Não Eu vou pra selva Aí sabe o que é foda Quando ela tá na selva Tem uma discussão Uma interação Muito da minha boca Aí ela fala assim Vocês vão me esperar aqui E eu vou sair E volto daqui três horas E volto daqui três horas Aí nisso que ela sai Ela vai ver a explicação Do Las Aranhas da mãe Isso Que ela desconfia Que o cara tem O cara é um dos Las Aranhas O cara escala a parede? Faz sentido né Parece ser uma aranha Eu acho que são as aranhas Que chega até lá no meio da floresta As meninas Depois de um diálogo Constrangedores pra caramba Envolvendo salgadinhos Sei lá mais o que lá Decidem Vamos caminhar Porque aqui pertinho Tem uma lanchonete E elas andam tipo Dois minutos E já tem uma puta lanchonete Tem uma puta lanchonete foda Como se estivesse no meio da cidade E aí a moça volta E não encontra Só que é muito paia Quando eu vi Porque no começo da cena Ela está na floresta A floresta Elas até andam Uma hora Elas acham que elas são perdidas Inclusive Elas estão perdidas Será que nos perdemos? Isso que você chama de atalho A gente deveria estar vindo por aqui Isso Depois a outra vai Daniel E para um táxi No meio da floresta Ela pegou um táxi E dirigiu pela floresta Daniel Z Que floresta é essa? Que lugar é esse? Quanto tempo dá de Nova York? Que roteiro Aí você já começa a perceber Que tipo Esse filme não tem timing nenhum Eles não estão minimamente preocupados Com nada Quanto tempo leva uma ação Daqui até lá Tem uma hora que ela tem que ir pro Peru Antes do Peru Não, calma Do Peru Eu só quero contar isso Porque quando as meninas saem da floresta Que elas falam Isso é o que você chama de atalho? Tão andando a mó tempão Tão perdido Aí chega na lanchonete Beleza Chega na lanchonete Aí mano Na lanchonete Tem uma sequência bizarra lá Que eu nem vou perder meu tempo falando Da dança Da dança Que é ridículo É uma coisa horrorosa É um comportamento Completamente nada a ver Com nenhum adolescente Que existe no planeta Terra Nenhum Vamos falar da diretor Vamos botar a culpa em quem deve também Vamos dar nome Se der RG e CPF eu dou também S.J. Clarkson Essa moça aí Fez muita coisa pra televisão Pelo jeito é uma veterana de série de TV Esse é o primeiro longa-metragem dela Parabéns Percebe-se que ela nunca conversou com um adolescente na vida dela Não se preocupou Se preocupou e falar Tipo Conversar com a amiga Você tem uma filha de 14 anos né Posso conversar com ela um pouco? Posso ir num jantar aí na sua casa Ver como é o aniversário de Vamos ver uns filmes adolescentes Vamos ver esse de um filme Vamos preparar Não se preparou Nunca falou com um adolescente na vida dela Nada, nada, nada Se bobear nem foi adolescente nunca também Também não Provavelmente não Já nasceu adulto? Não conheço a moça viu gente Às vezes vocês vão julgar A gente aí fica puto Mas não dá Tá de parabéns Estamos julgando o que ela fez O que ela fez agora Aí A Madame Téia tem a visão De que elas vão morrer Naquela lanchonete Vão, vão Aí a Madame Téia sai Pra caçar a lanchonete Elas tão ouvindo Britney né Britney Spears Na primeira cena Ela vai a pé até a lanchonete E ela chega muito rápido Então tipo é Mas não chegaram a se perder E o escambau Não era longe do caminho Chegou muito rápido Dá pra entender que dava Pra ver a lanchonete De onde elas estavam Atrás do mato ali Aí você descobre Que não é uma praça Uma praça Podia ser o Sei lá O Central Park Só que ela chega lá E aí acontece um massacre Esse Homem-Aranha vai lá E mata todo mundo Só que aí mano Olha aquela parada Era a previsão Era o futuro Não era o presente Então ela pode fazer agora Ela sabendo do que vai acontecer Ela vai fazer diferente E vai salvar Aí a partir do momento Que vem essa cena Você pronto Acabou Esse filme não tem Nenhuma ameaça Nenhuma ameaça Toda vez que alguém morrer É o futuro Ela pode voltar E fazer o que ela quiser É isso Acabou Parabéns Sobe os créditos Não precisa de mais nada Acabou Outro conceito Que vocês criaram Da hora Ela é invisível Não tem o que fazer Da hora Aí no que ela volta Ela vai de táxi Pro bagulho Aí começa Ela lembra da música da Britney Que as meninas estão dançando E aí Quando acaba a visão Das meninas morrendo E ela está no meio da selva A música da Britney Está tocando no rádio do táxi Opa, dá tempo ainda Que estava ligado o rádio Funcionando na selva Está lá Estava ligado o rádio Até então não estava ouvindo nada Sintonizado na mesma estação Da lanchonete Mas ligou na hora Sem querer Ligou na música da Britney Na mesma estação Na mesma estação tudo Estava desligado antes Quando ela chegou Não sei se você reparou Mas naquele momento Começou a tocar a música Começou a tocar Aí mano Ela consegue ir de táxi Rapidão Enquanto a música está tocando Ela chega na lanchonete Uma música da Britney Entre uns 4 minutos Não faço ideia É por aí Entre 2 minutos e 5 2 e 5 Foi esse o tempo Que ela levou para chegar Você vê como Não tem noção de timing nenhuma Nenhuma Antes parecia que era uma distância Para as meninas se perder Agora ela chega muito rápido De táxi lá E salva todo mundo E chega de táxi Arrombando tudo Atropelando tudo Atropelando geral Matou alguns ali Naquela cena Matou Mas salvou as 3 meninas É o que a gente passa a perceber Daí que ela se importa muito Com a vida das 3 meninas Que ela não conhece nunca Mas se tiver que matar Uma outra pessoa Tudo bem Planificar as propriedades Não tem problema nenhum Tá tranquilo Ela mata tranquila Chega atropelando Chegou arrombando realmente Se tivesse uma mesa Com uma família ali Tomando café Já era O garçonete ali Morreu 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 Todo mundo morreu Aí chegou arrombando tudo E tem a fuga E motel E cena Do motel Meu Deus do céu Elas estão se escondendo No hotel lá É porque Antes ela precisava Escondendo a mata Agora basta um motel Tá bom Tá bom Por que não pensou nisso antes? Não sei Porque era legal Fazer uma cena No meio do mato Mas tudo bem Aí tem a cena do Vou ensinar Vocês como Caso você seja atacada Por o veneno da aranha O coração de onde vocês param É preciso Uma cena constrangedora Constrangedora demais Constrangedora Você fala Meu Deus Vai virar meme? Eles querem que isso vire meme? É isso? Eu lembrava da cena do The Office Lá do Tinha que ser o Stay Alive É o mesmo ritmo da música Aí ela ensina E aí você assim Fala assim Puta que pariu Óbvio que eles estão mostrando Essa cena de 4 minutos Pra no final Elas terem que usar A massagem cardíaca Pra salvar uma delas Pra salvar alguém Pô, vocês acham que a gente é idiota E é exatamente o que acontece Exatamente Vai acontecer lá na frente Puta que me pariu Aí cara Aí vem a cena do Peru Que aí ela se liga Minha banheira no Peru As aranhas são do Peru Eu tenho que ir pro Peru A resposta tá no Peru Tá no Peru A resposta tá no Peru A resposta tá no Peru A resposta tá no Peru Aí ela chama o tio Bey Que cuida das meninas Fala Cuida das meninas aqui Enquanto eu vou pro Peru Aí mano Corta a cena Corta a cena Ela tá num busão Uma estrada véia Eu até pensei que Em um momento Eu falei Será que ela vai de táxi pro Peru? Com esse mesmo táxi Porque quando ela volta do Peru O táxi tá lá Tá lá E a polícia Cagoiadou A polícia de Nova York Nesse filme é totalmente ineficiente Nada Mas é muito bom Porque corta a cena Ela tá num busão velho Andando num busão velho O busão deixa ela no meio da selva No meio da selva No meio da selva Ela desce Pega a foto da mãe Ergue E tipo é aqui Uma foto de uma árvore torta Com rio assim Ela já É aqui mesmo É um ponto de ônibus No meio da selva Só no lugar certo É aqui mesmo Não e ela ergue Ela ergue realmente Quando você tem a foto E aí você ergue na perspectiva Pra comparar com o ambiente E não uma foto da mãe dela Uma foto da Sei lá Do acampamento Nada É uma foto de uma árvore torta Com a água assim só E depois de 30 anos Tá igual Tá igual E ela achou Daniel Ela chegou lá Sem nenhuma coordenada Sem nada Ela chegou Daniel Chegou lá Com a roupa do corpo Como se ela tivesse passado assim Sem brincadeira Meia hora De ela ter saído Da casa do tio Ben E ido pro Peru E ido pro Peru Você não vê nem ela Trajada Pra um ambiente de selva Necas Nada Calça jeans Parece que o Peru Realmente Ela sai daqui Daqui de São Paulo E vai pra Osasco É isso É tipo Nós indo comprar coxinha No mar de esquina Beleza Você vai rapidinho Você volta Ela acha Aí o cara do passado Tá lá Recepciona ela Aí você tem toda a explicação Do bagulho Realmente Você O cara também Vai e fala um monte Expositivo Pra caralho Explica tudo Só fala clichê Só diálogo expositivo E aí explica tudo Passado da mãe Que fez isso pra salvar ela E a inversão da frase Falou Calma Vamos chegar Aí a picada da aranha Que salvou ela Foi o que deu o poder Pra ela Quando ela afogou E pererê pororó E tal 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 Aí mano Aí veio a sacada de gênio Os caras são gênios Imagino nessa hora aí Na hora que tipo Quem teve essa ideia Sabe de roteirista São cinco roteiristas Cinco roteiristas O cara que teve essa ideia Os outros levantaram e aplaudiram de pé Salvou o filme Isso é uma obra-prima Sabe? Sabe quando os caras batem o palco bem devagarzinho É câmera elétrica E vai aumentando o rito E a pessoa orgulhosa Porque é uma sacada sem precedentes Pessoal É uma sacada Uma sacada Aí você tem que reconhecer que você está diante de uma sacada genial Tem, tem Tira o chapéu Sim Porra Foi uma merda Mas isso aí É uma sacada Uma sacada Bicho Como ninguém nunca pensou nisso Meu Qual é a sacada? O cara diz uma frase pra ela Ela está preocupada com as meninas Tipo Devo Devo seguir tentando salvar as meninas E no meio do caminho matando geral Pela minha irresponsabilidade Ou não Aí ele fala assim Não, você deve fazer isso Aí ele fala assim Quando assumir a responsabilidade Grandes poderes virão É Olha só É o contrário Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Não Nossa, vamos inverter Quando assumir a responsabilidade Grandes poderes virão Da hora Que foda, velho Matou a pau Justificou o filme Dá sinal verde pra esse filme Faz um marketing gigante Coloca em todas as salas Porque não tem como Agora é um sucesso É nível Marta Vamos falar É É nível Marta De caretice, cara De caretice Pegar a frase do tio Ben Inverter E jogar na boca É De um personagem Pra justificar a jornada Da Madame Teia, cara Não Do tio Ben E eles falam essa frase Umas quatro vezes Depois daí Sim, sim Pra martelar a frase Já que é tão boa Vamos usar mais vezes Porque tem o flashback depois Porque no final O poder dela desperta Que é aquele negócio Você pode estar em mais de um lugar Ao mesmo tempo Aí tem uma hora Que as três linhas Estão em perigo E ela salva As três Ao mesmo tempo Só que antes Tem a lembrança Se assumir a responsabilidade Grandes poderes virão E aí vem Tem o flashbackzinho Para o explosão Seja aí horroroso Pra tudo quanto é lado Você sabe O que eu achei Porque corta Corta essa cena Ela já tá em Nova York De novo Ah sim Do peru Do peru Ela volta também rapidinho E dá a entender Que é o mesmo dia Porque as meninas Estão na casa do tio Ben Meio de noite Comendo uma pipoca Meio de noite Comendo uma pipoca É como se fosse o mesmo dia Primeira noite E aí ela já tá lá Com o táxi Ela já chegou Batendo na porta Aí eu pensei Bom, eu acho que Essa habilidade De estar em mais de um lugar Em um tempo Ela tá se projetando Lá do peru Não, não Ela voltou mesmo Ela pegou o avião Passou pela alfândega Tudo Tudo, tudo Tudo, Daniel Normal Ela fez um bate e volta Pro peru Assim, muito louco E encontrou Um segredo Mais bem guardado Das aranhas Sem nenhuma busca Não fazia uma foto O ônibus deixou ela lá Ai não Mas eu fiquei Enculcado com esse filme Eu falei assim Eles tão fazendo tudo isso aí Porque a Peps pagou Já saiu pago E o filme parece Que já saiu pago Porque assim Ele tem uma coisa De product placement Esse é o termo Do marketing De você usar um produtinho Ali não sei o que E divulgar isso daí E as marcas pagam por isso Tem tanta Peps Nesse filme Que chega Tipo a incomodar Incomoda Você fala Porra Tem cena falada né É no começo Porque vocês me deram uma Peps Em vez de uma cerveja Ah mas ok Ela fica um tempão Com a Peps Com o logo virado Pra vocês Aí na hora Dessa confusão final Dessa Puta Desse terceiro Do ápice mesmo Da briga do vilão O melhor momento do filme É embaixo De um letreiro Gigante da Peps Tipo já no Florido Agora embaixo De um letreiro Daquele letreiro neon Que exerce papel na trama Fica caindo Os negócios da Peps É o logo da Peps É o que mata o vilão Porra Porra E aí no final De novo elas estão tomando Peps Lá chegam com comida Não sei o que Peps Meu Deus do céu Mas que se envergonhice Se envergonhice Que coisa feia Que coisa baixa E tem até da Calvin Klein Mas é menos Uma cena também ridícula Porque depois que ela percebe Olha que genial a sacada Sabe em que momento a trama acontece Durante o parto do Peter Parker O final da trama Porque o Richard Parker não está em casa Está viajando A mãe está lá E quem está é o Ben O Ben é que está lá Aí ela começa a ter o parto ali Rompe a bolsa Aí o Ben As três meninas E a mãe do Peter Entram no carro E vão indo para Para o hospital E vão indo para o hospital Mas eles passam de frente Para uma câmera Uma câmera Tipo um banco Assim a menina olha pela janela Olha Aí a outra moça Achei Ela está na rua Monitore elas Aí o Homem-Aranha do mal Já sai correndo atrás Nisso chega a moça do Peru Quando chega a moça do Peru Ela vê as meninas Estão em encrenca Porque ela prevê o futuro Ela sabe o que vai acontecer E tal Aí ela rouba uma ambulância Uma ambulância Olha a cena Parou uma ambulância No vizinho Socorreu o vizinho Sai os dois socorristas Ela era socorrista Lembra disso Ela é socorrista ainda Sai os dois socorristas Ela decide roubar A ambulância E vazar Ou seja Se tinha alguém Passando mal Infartado lá Vai morrer Porque os socorristas Não tem ambulância Mas o objetivo dela Tinha outros carros na rua Bruno Tinha todos Ela prefere uma ambulância Porque ela tem familiaridade Com dirigir a ambulância Ela tinha o próprio táxi Que ela chegou ali Mas acho que ela pensava A sirene Sei lá Mas ela provavelmente Condenou uma pessoa lá O senhor de idade Ela pensava a sirene Ele vai abrir o caminho pra mim Mas ela condenou alguém A morte Provavelmente Muito Não se faz isso Só que o objetivo dela É só as três meninas Só pensa nas três meninas Que ela conheceu Tanto que no meio do caminho lá O cara com aquela tecnologia dele Consegue mudar até os faróis da cidade Sim, deixa tudo verde Deixa tudo verde Confusão Aí começa um engarrafamento do cão E ele tá chegando Tá chegando Aí quando ele vai chegar Pra matar ela Ela chega de ambulância Furando o outdoor Da Calvin Klein Lá de cima Lá do alto, cara E ela cai Em cima de uma galera lá embaixo Explode em carro Faz um furdúcio Puta de um furdúcio Morre uma galera Eu não entendi direito Como ela chegou nesse lugar Não dá pra saber É o estacionamento de um shopping Porque ela pegou a ambulância Pra teoricamente Abrir caminho na rua É Só que ela não chega pela rua Ela chega No meio do prédio No meio do prédio Ela entrou no estacionamento Em algum momento ali Pra cortar caminho A edição desse filme Também é complicada Uma bizarrice Bizarice total No que ele estoura O outdoor do Calvin Klein lá As moças aí Tá na ambulância Pra tentar vazar E aí beleza O Ben Parker e a menina Vão pro hospital Pro parto E ela fica na ambulância Elas dão até choque No teto da ambulância É uma loucura É uma loucura É uma beleza É uma coisa boa É uma safadeza Aí eles vão pra um lugar Que lá no começo do filme Falou que tava condenado Que podia explodir A qualquer momento E é pra lá que ela leva Pra lá que vai Pra lá que vai Colocam os fogos de artifício Lá Só que como ela prevê o futuro Ela sabe certinho Tipo Abaixa agora Aí abaixa Aí o fogo de artifício Que tava vindo na menina Pega no cara Pra trás E aí começa toda a sequência Final do bagulho Só que mano No meio do caminho Pela ambulância Ela chama um resgate aéreo Isso isso Um helicóptero Lembrando Uma ambulância que foi roubada É E um socorrido de ambulância Consegue do nada Solicito Apoio Reforços aéreos Tranquilo 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 Se dane que a ambulância Foi roubada Que é daquela ambulância Que tá vindo a solicitação Se dane que a ambulância Solicitou reforço aéreo Pra uma outra corporação Foda-se O filme não se preocupa Com nada disso O resgate aéreo vem O que acontece com todo mundo No resgate aéreo Morre Porque é explodido O helicóptero Só que ela prevê o futuro Então ela matou Matou Condenou os caras Ela condenou os caras E nem serviu pra fuga dela Era pra servir pra fuga Mas aí morreu Morreu todo mundo Por causa do lugar Que ela escolheu pra fuga Que é de boa Ela nem pensa nisso Nada Nada Não é nem tipo Oh meu Deus Nada Morreu Os Minions que morreram As NPCs Foda-se NPC Condenou mais uns também Que filme maluco E no final As meninas Que iam virar super heroína Vira? Não Não vira Não vira Elas matam o cara? Não Porque Ah Ah Não me tem Olha pra ele e fala assim Você errou Errou Você achou que eram as meninas Que iam matar você Mas não Era eu Sou eu Adivinha quem é que você tá falando Sou eu Tiririca Ela fala isso pra ele E ela mata ele cara Com o logo da Pepsi Com o logo da Pepsi Com o logo da Pepsi Puta que me para E aí um personagem que é do Totem das Aranhas Que você pensa assim Se a Sony se programasse um pouquinho Podia Linkar com Live Action No futuro da Aranha Versa Uma parada assim Não É morto ali É O que ele queria Não sabemos Não sabemos Pra que ele roubou aquela aranha Não sabemos Essas meninas O pior A Sony acredita que esse filme vai ter uma continuação Acredita Acredita Porque no final Porque aparece ela cega lá de óculos Aí ela vira realmente a Madame Té Madame Té Com óculos horroroso também Que arrumaram comprar no camelô ali embaixo Ali tipo Aí faltou óculos né Desce ali Compre óculos no camelô lá E aí as meninas já estão sabendo mais Os funcionamentos Estão morando com eles Porque tem a coincidência de todas serem órfas Não Não só órfão Abandonadas pelos pais Abandonadas pelos pais Uma órfã Outro pai foi deportado Esqueci disso Lá nas cenas Elas todas estão no mesmo vagão No mesmo treino No mesmo lugar De centro e tal Com a Madame Té E todas tem problema com os pais Todas A gente vai descobrindo Sempre abandonadas Uma o pai foi deportado do país A filha ficou E de certo modo Vem a Madame Té ali Como uma figura materna Que não parece figura materna Nenhum momento Vários momentos Inclusive ela fala Acho que eu vou deixar vocês aí Na casa de vocês Foda-se É No começo Então uma foi deportado o pai O outro os pais estão na China Passeando Deixar a menina pra trás E o outro A mãe morreu A mãe foi pro hospício O negócio assim Ela tá morando com o pai E com a mãe adotiva Isso E a família nova Do pai e da mãe adotiva Não dá bola pra ela E todas elas Tavam linkadas De certo modo Com o passado Da Madame Téia Uma mostra o dedo meio A outra tava lá No hospital A outra é vizinha E a outra é vizinha Isso Nossa, tá tudo ligado Tá tudo conectado E tudo isso acontece Do mesmo dia Que o Peter nasce Que o Peter nasce E aí no filme Tem uma hora Que faz uma crítica Ao determinismo Alguém me falou Não sei onde eu vi É piada, né? Alguém me falou Não sei onde Me confirma isso daí Que o filme era pra ser Tipo, nasceu o Peter Parker E aí era um vilão Sabendo que o Peter Parker Realmente ia virar O Homem-Aranha no futuro E queria acabar com ele Bebê Bebê Tipo, voltar e matar O bebê Hitler Meio exterminador do futuro Matar o bebê Hitler É uma coisa dessas E a Madame Téia Fazer de tudo pra salvar Impedir Impedir que matasse o Peter Parker Isso seria uma trama Mil vezes melhor Não é mil vezes melhor Mil vezes Aí, tipo Se bobear esse era o objetivo É, era isso Só que aí deve ter chegado Alguma notificação Falando Não pode estar o Homem-Aranha Nessa porra Não pode falar o Peter Parker Não pode falar o Homem-Aranha Aí eles trocaram Toda essa saga do bebê Peter Por três meninas Que ninguém se importa Tem a cena De brincadeira Da mãe fazendo chá de bebê Que as pessoas As amigas Têm que adivinhar O nome do bebê Provavelmente essa cena Foi gravada até alguém Falar Peter E ter uma resposta E eles deveriam ter cortado Porque não revela O nome do bebê Em nenhum momento Você fica Se você é ligado Você sabe Esse bebê é o Peter Se você não é ligado Você não tem Peter ali Sabe Então devia ser isso Danielzinho Se fosse isso Essa é uma boa ideia O objetivo do Ezequiel Devia ser esse Só que eles foram limando Essas coisas do filme E no fim O filme ficou faltando Um pedaço Você não sabe Pra que o Ezequiel serve Você não sabe Pra que as meninas servem Você não sabe Qual o objetivo de tudo isso Você não se importa Com a pessoa da menina Você não se importa Com nada Aí no final A Madame T Tem um vislumbre do futuro Essas meninas Tudo vão ter poder Como? Não sei Todas vão virar Mulher-aranha Como? Não sei E a gente vê um pouquinho Delas de uniforme de novo Então o que foi prometido No trailer Nos posts É tudo uma visão Tudo balela Isso daí é pra enganar trouxa É pra enganar trouxa Apareceu duas vezes Uma no passado Mostrando o sonho do cara Não, uma no começo do filme Quer dizer, não no passado, né? No começo do filme Mostrando o sonho do cara E outra no final Mostrando a visão da Viteia Eu vi antes É inacreditável Falei, tem uma hora e quarenta, né? Aí chegou uma hora Assim que eu até olhei pro relógio Falei, nossa, mas que filme demorado Chato, né? Pô, mas falta dez minutos Essas meninas não viraram super-herói ainda ainda? Eu também O que vai acontecer? Como é que eles vão fazer isso? Quando chegou no final E começou a treta Eu falei, mas as meninas não estão Não vai Não vai virar? Não vai ser um filme de super-herói No final das contas? O que é isso que eles estão fazendo? Aí corra essa A Madame T revela Sou eu Sou eu Eu que vou te matar Não sou as meninas não Eu peguei você Eu vou se dar o trabalho De uniformizar as meninas mesmo Porra A impressão que eu tive Sinceramente Esse filme Ele se passa Não, não, é brincadeira Ele se passa em 2003 Mas ele poderia muito ser Um filme feito De 2003 Quando a indústria Não sabia muito bem lidar Com esse negócio ainda Em 2003 Saiu, por exemplo Demolidor do Ben Affleck Esse filme é melhor Mas é tipo É duvidoso também Duvidoso Depois de um tempo Saiu Electra lá Em 2003 saiu Liga Extraordinária Nossa É um filme medonho também Para vocês terem ideia Porque esse filme Ele passa em 2003 Mas ele deveria ter saído Em 2003 Ele tem cara Tem cara de 2003 Essa coisa tipo Porra, já faz 20 anos A indústria mudou muito Tudo mudou muito E eles ainda estão lá Ainda estão lá Em 2003 também Seu Tomb Raider, por exemplo Essa parada É esse mesmo nível de filme É o mesmo nível Só que pior, né Em 2004 Em 2004 saiu O Mulher Gato Ai que beleza Estamos falando desse nível Saiu Blade Trinity Em 2004 Se esse filme então Ele voltasse no tempo E tivesse sido lançado É Talvez fizesse Teria sido uma merda também Porque todos esses filmes Envelheceram mal Teria sido uma merda Mas ele combina mais Com o período Eles terem em 2024 É incompreensível É incompreensível Tipo, o que a Sony Tá fazendo, velho Gente, vocês detêm O principal herói da Marvel O Homem-Aranha, caralho Vocês detêm Vocês não servem Nem fazer um contrato decente Que permite vocês Beleza, vocês estão emprestando O seu Homem-Aranha Pra Disney Mas uma hora ele vai voltar Tanto que o contrato Foi até renovado Com a ajuda do Tom Holland Porque o contrato Tá perigando Não ser renovado E foi Mas ainda é da Sony Só que eles estão Criando um universo A Madame T Se quer se passa No mesmo universo do Venom Por exemplo No mesmo universo do Morbius Lá que encontrou o Abutre E agora vem o Craven Então você tem Morbius Abutre Craven Fanta confusão do caralho É, Venom E um monte de vilão De Homem-Aranha Sem nenhum Homem-Aranha E não tem nada conectado Direto eles tentam fazer A conexão com o MCU mesmo Tem umas cenas pós-crédito Do Venom tem Do Venom O Abutre mesmo É o Abutre É o Abutre É o Michael Keaton Tipo Isso não tá dando em nada mesmo Não vai dar em nada É jogado Não tem planejamento Puta que pariu Não tem nada Como é que pode E aí você fala Beleza A gente já tá ficando De saco cheio Da cronologia pesada Do MCU Porque tão exagerando Mas ter pelo menos Um nível de conexão É importante Tem que pensar um pouco O que a gente tá fazendo Pra onde a gente vai Pra que que serve esse filme É um filme de um legado Homem-Aranha Mas não vai ter nada Conectado ao Homem-Aranha Tipo completamente jogado Que loucura vocês tão fazendo Gente Vocês não tem um planejamento Mínimo Da empresa de vocês É uma loucura isso E aí a gente já tá Puta aqui já O filme já ficou grande Pra caramba Mas assim O filme não O vídeo O filme também é enorme Não assisto esse filme De jeito nenhum Você sabe que Entre as quatro pessoas Que estavam vendo com a gente Eu percebi que tinha Duas meninas mais pra trás Que obviamente elas foram Por conta da Dakota Johnson Sim Eram fã delas Você viu que elas riam muito Tipo do jeito que elas falavam Eu não dei nenhuma risada Não eu não dei Mas deu pra perceber assim Porque no meio Quando o filme deixa de ser Um pouco assim Mais baseado na atriz Ela fazendo diálogo Elas vazaram né Elas vazaram Na hora que virou Tipo uma bobagem tremenda Eu deveria ter feito Igual essas meninas Eu ia embora no meio Ela não fez isso pra gravar Elas estavam curtindo No começo Estavam curtindo Porque a Dakota Johnson Ela deve ter Quando ela tava descobrindo Os poderes dela Estava aquela coisa E parecia ser um suspense ainda Uma coisa meio thriller Um thriller Tipo o que vai acontecer Tem uma cena lá da pomba Que morre no Morre tentando entrar No prédio dela E eu percebi elas tipo Legitimamente felizes Em ver diálogos Em ver alguns momentos ali Porque a Dakota Johnson Eu não assisti Mas ela fez a série Do 50 tons de cinza Muito sucesso Atriz conhecida né Eu vi o Suspiria Você assistiu o Suspiria novo A refilmagem É boa É com ela assim É um filme legal Ela tá super bem lá no papel Mas ela realmente Ela tem muitos fãs Deve ser uma influência Eu não sigo a Dakota Johnson Mas ela é um grande nome né E levou uma menina pro cinema Trouxe gente Enganou Outros trouxas Outras pessoas ali Que é Pô Vazaram no meio do filme Pra ver o filme novo dela E aí no meio do filme Foram embora mesmo Deve ter falado Puta que pariu Não dá Não dá pra aguentar Que porra é essa Não dá É um filme que O que que são essas adultas Interpretando crianças Não Gente É um filme Assim não dá pra assistir esse negócio Não dá pra assistir Não não faz É horroroso É mesmo Não tem o mínimo de pensamento Tem filme tão ruim Que as vezes dá a volta Esse nem dá a volta Nada 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 É só desgosto Só desgosto Mesmo assim na de ação do final É um horror É um horror Horror Manobra Carreta furacão do cara É tudo feio demais Uma bosta Feio Mal pensado Mal dirigido Mal escrito E mal atuado também Mal atuado Mesmo os bons atores Estão no ponto morto ali Porque sabe Tipo O que nós estamos fazendo aqui Muito Vamos só fazer nossa obrigação Cumprir a nossa pena E ir pra casa Tadinho do Adam Scott Puta ator legal O ator massa também Fez um pintura É uma das melhores séries Dos últimos anos Boa mesmo Você vai fazer o Ben Parker Ben Parker É oportunidade Tipo pra caramba Imagina o cara lá Meu Deus Agora você entende o vilão O que que eu tô fazendo Essa porra Por que eu assino esse contrato Cadê meu agente Eu vou matar meu agente Vou matar meu agente Agora eu entendo Por que o vilão Tava atuando tão mal Puto Você fica puto né É isso galera Essa é a nossa revolta Contra a Madame Teia E Craven não dá Não dá Eu não vou fazer outro vídeo Não vai ter Não vai ter Não quero fazer Quanto tempo deu aqui Vamos ver Uma hora Uma hora De bruto aqui E a turma fica até o final Nem fica até o final Eu aposto que você não ficou até o final Quem ficou até o final Comenta aqui Eu fiquei E exijo Craven E é isso Diretora Tô me encerrando Tchau A Jéssica A Jéssica Tô até ali Cadê Vocês ainda tão falando É o mesmo vídeo É possível Vocês gostaram ou não? Tchau Tchau